E aí galera, mais um vídeo aqui, tamo junto galera Hoje galera, outro vídeo aqui Mostrando meu rosto, todo mundo aqui, beleza galera Tamo junto pelos 57 inscritos Bora lá, pode chegar em 100 Então galera, o vídeo de hoje Que eu vou falar pra vocês Que todo mundo na internet tá falando Sobre a Double Pump Galera, tá falando que ela vai Voltar nessa Season 10, no Fortnite Galera, eu também acredito Que ela volte, que quando que você compra O passe de batalha, na Season 10 Aparece tipo um emblema Falar de duas Pump, quer dizer, Double Pump Então, todo mundo já sabe que Antigamente Double Pump já tava, mas ela tinha Saído do jogo e provavelmente nessa Season Vai voltar aqui galera Double Pump provavelmente Já tá confirmada, a Season 10 já dá Dica né, que tem um emblema lá de duas Pump Quer dizer que eu vou tá nessa Season Galera, pera aí que eu vou mostrar a imagem aqui Não, mas vai dar não Mas só você ver no passe de batalha galera O emblema da Double Pump E sempre em todos os passes Dá uma dica O que que vai acontecer na Season E na próxima Season Entendeu galera Então, provavelmente a Double Pump tá de volta aí galera Tamo junto Double Pump eu não usava muito Mas eu vou passar a usar Porque você não sabe qual que eu uso Eu uso Velha Guarda galera Você constrói aqui no Y Depois eu vou falar Como que eu mexo no Velha Guarda Essas coisas Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu poste um vídeo Mostrando a minha configuração Eu jogo pelo Xbox One Beleza galera Então, Double Pump tá confirmada Que ela volta talvez nessa Season Ou na próxima Beleza galera Beleza, tamo junto Deixa like Se inscreve no canal Bora ser inscrito aqui no canal E é isso Tamo junto Valeu Falou e compartilha Fui